Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 12. E bom, vocês viram aí que no último vídeo o capítulo não acabou, tive raid de inimigo duas vezes e ainda assim o capítulo não terminou. E bom, logo que eu terminei de gravar, eu vim salvar, galera, e é como eu suspeitava, olhem só. Ó, você está prestes a iniciar uma série de batalhas, recomendamos que salve o jogo primeiro. Ou seja, né, de qualquer forma eu fiz bem em parar aqui, não foi uma suspeita à toa, né? E o Like a Dragon 8, como eu já tinha comentado, ele é um jogo que ele tá mais tranquilo de se jogar, até mesmo pra farmar também. E o jogo avisa quando vai ter um level um pouco acima, se precisar, ou se já tá no level necessário, né? Como vocês viram lá, era nível 13 e eu tava 14 com dois personagens, aí eu vim. Aí, nessa raid de inimigo, já fui pro nível 15 com os dois e 14 com o Tomizawa. Ele não estaria no nível 14 se eu não tivesse parado pra farmar fora das gravações, né? Então foi uma boa, de qualquer forma, e eu vou continuar seguindo isso. Bom, gente, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível, como eu sempre peço, beleza? E vamos dar sequência aqui pra história, tá bom? Vamos falar com a Chitose-san. Bora. Acabou o soninho? Vamos ouvir. Então, vamos lá. E aí, 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 não dá pra voltar, E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, a Chitosa Chances juntou a party, né? Bom, vamos lá! Vamos lá pegar aquele ali! Isso! Hum, o cara aí tá com o escudo, véi! Toma, meu amigão. Quase morreu. Vem cá. Nossa, maravilha. Perfeito. Vejamos. Ah, ele é fraco contra isso aqui? Beleza, então. E virou pra ela bem na hora, velho. Vai, Kiryu. Quase. Morre queimado aí, vai. Otário. Ela já começa nível 14, legal. O diálogo. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem como eu voltar pra me recuperar. Ah, o jogo deixa. Que maravilha. Que aí eu não preciso gastar com item, né, gente? E usar a cabeça aqui, velho. Que maravilha. Eu adoro quando o jogo deixa voltar pro início, né? Início entre aspas, mas enfim. Uma parte que pode se curar. Vamos lá. Cara, dando sorrisinho, velho. Tá, vamos com calma aqui. Vamos esperar. Isso. Mano, isso é bem coisa de... Yakuza mesmo. Olha que loucura, cara. Mano, que isso, velho. Não é possível um negócio desse, velho. Um lugar ultra futurista desse com laser que provavelmente deve dar um hit kill, velho. Não tenho certeza. Bom, acho que ali não tem como passar, então... Seria aqui? Ah, quando voltar eu vou. Uh! Esperar. Esperar mais um pouco. Uh! Tá. Tomar cuidado com esses negócios aqui. Ah, daria pra mim pegar ali, mas não quero arriscar, não, velho. Ah, eles estão parados esperando. Assim que ele passar, eles vão teleportar, provavelmente. Ah. Ah, tá. Assim que o primeiro sair... Isso! Ah, e aí, Diogo. Eu tinha passado, velho. Peraí, gente. Passou o Diogo. O Chiban tá batendo e tá voltando, velho. Caramba, viu? Só porque eu tinha conseguido passar, velho. Ele bateu e voltou, ferrou comigo, velho. Vamos lá. Espera, deixa eu ver como é que é o padrão aqui. Tá, assim que esse outro estiver voltando, aí eu passo. Já me curar aqui, né? O jogo trollou ali, mano. Ele ficou voltando pra trás, velho. Viu? Tá bom. Isso. Ah, eles teleportaram. Bora, cambada. Ah, eu vou pegar isso aqui com ela e bater... Deixa eu ver o que eu posso bater. Nesse aqui. Isso. Nossa, perfeito. Um soco matou dois. Vem cá, malucão. Pronto. Morre aí. Tomizawa não tem muito dano, velho. Isso. E toze-chan. Pronto. Tudo conforme planejado, tirando a parte do laser me bugando ali. Equipamento. O Shito-ze-chan. Ela já tá com coisas, já. Ok. Desse hit que eu tava ferrado, velho. Ah, não. Que isso? Cara, isso aqui tá me lembrando muito o lá, o Resident Evil 6 na parte dos lasers lá, mano. Que jogo horrível, por sinal, Resident Evil 6. Meu Deus. Falei mal dele em dois canais diferentes, não me arrependo, velho. Ai, será que vai dar tempo? Uh. Tem como ir pro outro lado também, legal. Ah. Ah tá, não dá pra atravessar, obviamente. Tá, deixa passar. Isso. Eu corro pra direita aqui, ó. Chave que abre um cofre de contêiner, ok? Aí foi. Ah, eu buguei na parede, peraí. Mas cuidado com essas paredes, elas tão me bugando, velho. O que você está olhando? Isso. Soldado, dado. Vem um cara. Pegou, velho. Mas tudo ficou feita, meu Deus, velho. Eu queria que tivesse pegado mais de um ali. Deixa eu ver. Vou usar esse estilo aqui, que é dois rounds. Vai. Pronto. Cadê o arremesso de pneu? Aí, vai pegar nos dois. Ótimo. Droga. Nossa, ele deixou o Tomizawa com medo, velho. O que você se virou, maluco? Ô, meu Deus, viu? O que você se virou? Isso. Meus dois. Vem cá, malucão. Virou de novo. Mas vai morrer no chão, então. GG. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, galera, sobre a doença do Kazuma, né? Ele diz que os médicos disseram que não foi lá a toxina, né? Ele respirou. Mas eu quero suspeitar, já que ele falou que o risco era baixo, eu acredito que seja o tempo que ele fuma e bebe, né? Que veio o câncer, né? Já que é só uma teoria que tenha sido um negócio tóxico lá. Então, né? Pode ser isso também, né? Ele fuma bastante desde mais novo, né? Todo mundo sabe que fumar faz mal pra caramba, né? Meio óbvio isso daí. Dá pressa aqui, deixa eu ver como é que eu... Tá. Vai. Isso. Tá. Eu meio que vim pra cá porque eu pensei que era aqui o caminho, velho. Bom, agora já fui, velho. Ai. Isso. Eu não tinha prestado atenção na setinha, velho. Tá, vamos ver onde é que é isso aqui, velho. Ah, era aqui mesmo e eu não tinha sacado, velho. Eita. Bom que eu peguei o negócio lá e não... Tá, peraí. Como é que eu passo aqui, velho? Calma aí. Aí eu passo aqui, vou pra direita. Tá, assim que o negócio subir, eu passo. Calma. Droga, vai, passa. Droga. Peraí. Não pode correr, senão ele bate na parede e volta, velho. Isso aí eu aprendi da primeira vez já. Toma cuidado. Aê, calma. Pronto, deu certo. Passa. Isso. Nossa, tem que me curar de novo. Mas que raiva, esse negócio tira muita vida, velho. Cadê alguma outra coisa aqui? A gente vai ter estocado mais item de cura, né? É algo que eu vou... Próxima vez que eu tiver livre pra andar na cidade, eu vou... Eu vou... Ficar... Farmando dinheiro além do XP, velho. Comprar bastante coisa, velho. Pronto de PV, beleza. Mano, olha a velocidade desse troço, velho. Cara, isso aqui, certeza que dá hit kill, velho. Isso, deu. Olá, meus amigos. Eu vou te ver. Vamos lá. 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 Esse aqui tá defendendo, hein? Vem aí. Tá menos um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, malucão. Nossa, não morreu? Que mentira, cara. Pera aí. Ai, vai atirar. Tem que ir defender, não deu, velho. Vem cá. E não morreu ainda também. Caramba. Vem cá, então. Isso, Kiryu-san. Cara, esse jogo é muito divertido. Meu Deus, velho. Pera aí. Agarrão quebra defesa. Tutorial ensinou, lembrei, velho. Rank 10. Ah, não liberou skill, ok. Cheguei praticamente no final da dungeon. O jogo até recomenda salvar até. Bom, eu não vou parar o vídeo aqui, obviamente, pessoal. Vou até o fim aqui agora. O jogo até o fim. O jogo até o fim. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara caindo tudo mole, mano. Vamos lá, então. Espera aí. Vem cá, meu amigo. Morre. Vai morrer também. Vem cá, meu amigo. Um abraço especial para você! Nossa Senhora do Vitor de Átimo! Agora, um abraço especial para você! A nossa Senhora do Vitor de Átimo! O Kiryu já tá no modo aqui... Vem cá, meu amigo! Sai, morre aí! Ah, você é fraco contra isso aqui? Espera aí então... E agora, a grande final! Põe suas mãos para o nosso Top Model Extraordinaire! Ah, agora ele vai vir, né? Beleza, então, vamos lá! Opa, não, isso aqui não! Perfeito! Vem cá! Eu errei o botão, mas tá valendo! Nossa, mentira que não morreu ainda, cara! Pera aí, deixa eu matar esse maluco logo, velho! Nossa, que mentira que não morreu, meu Deus, velho! Pronto! Pronto! Nossa, que mentira, velho! Vem cá! Vem cá! O Kivan bate nesse aqui, ah, ele tem resistência a fogo! Ah, mas o Chito Ze-chan tá por perto! Ae Vem cá Terrei de novo Mas não tem problema O outro já tá morto mesmo Tem resistência Mas sente Ah, e aí, véi Ah, o Tomizawa não bateu Isso Mas vai morrer Pronto Foi tranquilo até Aí nível 16 Quase 16 o Kazuma 15 o Tomizawa e 15 ela também Ótimo, e o rank deles tá quase indo pro Pro 11, né E o dela tá indo pro 10 já já E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 que é isso aí e tá só tem um caminho para seguir lá tem uma porta na frente interessante e aqui não dá para ir ok e como o que é que o elevador do ano de 15 aima da série de novos Mássia o ok da E ori niしてるぜ chan né a 少しは疑ったりしないわけ Mario 私の言ってることに 実は私がボスの命令でわざと危険な方向に1番たちを誘導している とか 考えないわけ Eu acho que você tem que falar sobre o boss de Barracuda. Eu acho que é uma vez que eu falo de uma vez que eu não sei. Eu acho que tem que estar com os irmãos que estão em cima do elevador. Bem, o momento é o momento. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Eu decidi que a minha filha foi decidida. Mas eu não falo nada disso. O que foi? A minha filha? Ah, então ela tava pensando em se era enganar eles mesmo? Ela decidiu confiar nele. Vamos lá. Ah, mas claro, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Komizawa. Peguei aquilo ali só pra colocar mesmo. Depois eu compro mais. Faz diferença. Pronto. Pronto. É o submundo do Avaí. Eu achei engraçado que todo o jogo da franquia agora sempre vai ter um lugar que é meio que um submundo, vamos dizer assim. É muito doido o negócio, velho. Ih! Canalhas ali. Bom, como eu fiz da outra vez, cuidado os caras com arma na mão. Isso. Perfeito, foi os dois. Ah, deixa eu ver quem que eu pego aqui. Ah, esse aqui com certeza. Pronto. Fica tonto aí, meu amigão. Fica tonto aí, meu amigão. Easy. Carregar o PM dela, né? Que senão fica ruim pra mim aqui. Deixa eu ver. Pronto. O que? Nossa, eu vou ter que derrotar rápido e pegar as máscaras, velho. Nossa, eu vou ter que lutar envenenado. Bem coisa de RPG mesmo, velho. Eu vou ter que derrotar rápido e pegar as máscaras, velho. Vem cá. Isso, me livrei desse aqui logo. Isso, quanto mais rápido, melhor. Rápido, gente. O que mais demora, pior fica. Aí, pronto. O tanque subiu do Kazuma. O tanque subiu do Kazuma. Que negócio vai ficar feio aqui, velho. Tá, tem coisa. Vou pegar aqui. O jogo tá dando item pra gente aqui, porque a coisa vai ficar feia, provável. Ah, eu não consigo pegar aqui. Espera aí, calma aí. Deixa eu curar agora aqui, que senão vai dar ruim pra todo mundo aqui. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém armado. Vamos lá. Tem, tem os dois ali da... Da direita. Os dois? É, é os dois. Vamos lá. Isso, ele deu conta de derrotar. Perfeito. Vou derrotar esses malucos logo aqui. Os armados com fogo aí são os piores, velho. Vem cá. Pronto. Droga, viu? Vai. Vai. Isso, menos um. Isso, menos um. Isso, menos um. Meu Deus, não morre, velho? Morre de uma vez? Pegar logo as coisas aqui antes que o Ichiban morra aqui. Carra, Deus! Eu quase morri mesmo, viu? Vamos abrir. Vamos lá! Isso. Vamos ver o que tem de bom aqui. Pronto, equipei todo mundo. Me preparei aqui o PM e o PV, né? Ficou quase uma hora de vídeo e, claro, eu vou até o final aqui. Vamos lá. Este elevador leva a gente direto ao chefe dos barracudas. Vamos agora, ou fazemos uma paradinha para descansar. Não, o capítulo certeza que vai acabar depois disso. Então eu vou continuar aqui, velho. Vamos lá, pegar o elevador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é que você quer dizer? Caso é o primeiro. Eu sou o Dwight do Baracuda. Você conhece o meu nome? Eu tenho um respeito para os japoneses. Eu tenho um respeito para o seu país. Como eu estava, muitos dos japoneses foram unirados. Por causa deles, a cidade se tornou a ser produzido. Eu acho que... Mas, eu posso dizer que você está no momento em que você está no medo. Mas não estou curiosamente. Ainda não, não é? O que é isso? Mas vocês já estão chegando aqui. É assim. É o momento do elevador. Ah! Quem disse que era o caminho errada? Vamos lá, Chitose. Por que me derrubou? Eu acho que eu pensei que é melhor para vocês. Não! O que é isso? É claro que você conhece o conhecimento. E aí 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 E aí